Olá, bom dia, eu sou Vanessa Santos e vamos juntos unir a nossa fé nesta nossa corrente de oração para aclamarmos ao Pai pelas tuas misericórdias e por todo o carinho com que tem conduzido as nossas vidas. Hoje nós vamos pedir pela nossa prosperidade e pela abertura de oportunidades de trabalho. Vamos clamar a Deus para trazer o crescimento na nossa área material. Portas de emprego, promoção, novos negócios, mais clientes, parcerias de sucesso ideias para aumentar a renda e multiplicar os ganhos, caminhos livres e novas formas de prosperar. Então, já coloque os seus pedidos de oração aqui nos comentários que nós vamos orar por você. E curta e compartilhe este vídeo com todos os seus contatos para ajudar o canal e profetize com fé para realizar as suas bênçãos. Senhor, abra todos os caminhos para o meu sucesso profissional e financeiro e me abençoa em nome de Jesus. Hoje é quarta-feira, dia 8 de dezembro de 2021. Pai amado, em nome de Jesus, nós nos reunimos aqui para te dar graças e clamar pela tua provisão em nossas vidas. Pai querido, nós pedimos que coloque o teu poder sobre nós e nos abençoe com a tua prosperidade e fartura. Abra todas as portas do nosso crescimento e sucesso e libera todos os caminhos da nossa vida profissional e financeira. Traga o emprego, Senhor, e multiplica a nossa renda, aumenta a nossa colheita e faz crescer os rendimentos. Tira todo o que está atrapalhando os nossos sonhos de se realizarem. Tira todo impedimento que se levante contra nós e fortalece as nossas estruturas. Livra-nos de todo mal e dos inimigos que desejam nos derrubar. Toma o controle do nosso barco, Senhor, e nos tira desta tempestade de tribulações. Pai querido, Senhor, e nos purifica em tua fonte de águas vivas e cristalinas. Porque somos teus filhos, Pai querido, e confiamos na tua providência, e porque tu és o nosso Pai. Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixe cair em tentação, mas livrai-nos de tudo mal. Porque teu é o reino, o poder e a glória, para sempre. Amém. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço que venha agora com a tua unção e abençoe a vida desta pessoa que ora comigo. Entra na tua casa, Senhor, e derrama a tua prosperidade sobre cada um. Reestrutura o seu lar, meu Pai, e fortalece os relacionamentos em crise. Traga o amor para os casamentos desgastados. Reconstrói os corações sofridos e remove todo o medo e ansiedade da alma. Elimina toda a dor e toda a enfermidade e sará todas as suas feridas. Prospera os teus caminhos, meu Deus, e abre todas as portas do sucesso. Abençoe os teus planos, meu Pai. Fortalece os seus projetos. Renova as suas esperanças e realiza os seus sonhos. Transborda os teus celeiros com a tua provisão. E não dê de bênçãos o seu lar. Prospera a sua vida profissional e financeira. E traga o sucesso em todas as áreas da sua vida. Porque o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos. Guia-me mansamente a águas tranquilas. Refrigera minha alma. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Porque tu estás comigo. A tua vara e o teu cajado me consolam. Preparas uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Onde a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. E habitarei na casa do Senhor por longos dias. A palavra de Deus para hoje está no livro de Salmos. No Salmo 95, versículo 7 e 8. E diz assim. Pai amado, em nome de Jesus. O Senhor é o nosso Deus. E desejamos ser as tuas ovelhas, guiadas pelas tuas mãos. Não permita, Pai querido, que o nosso coração endureça diante de todas as batalhas e nas tentações do deserto que atravessamos. Fortalece no Senhor e nos proteja para não cairmos nas armadilhas do inimigo. Livra-nos dos trabalhadores das trevas que insistem em nos humilhar. Desfaz, meu Pai, com todos os perigos do caminho e nos afasta de tudo o que não pertence a ti. Elimina com toda a obra de feitiçaria e bruxaria e acaba com toda a maldição. Corta os espinhos e pedras que tentam nos ferir, derruba as muralhas, destrói o gigante, leva embora com toda a seta inflamada de inveja e extermina com todo o mal da nossa vida. Direi do Senhor, ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei. Porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola o meio-dia. Mil cairão ao teu lado e dez mil à tua direita, mas não chegará-te. Somente com seus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra. Pisarás o leão e a cobra, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Por quanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Poloei e retiro alto o que conheceu o meu nome. E ele me invocará e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartaloei com longura de dias e lhe mostrarei a minha salvação. Pai amado, em nome de Jesus, eu quero te pedir que derrame as tuas bênçãos de fartura e de prosperidade na vida de cada pessoa que orou comigo. E que a tua bondade e o teu amor a abracem neste momento. Que cada choro seja transformado em alegria. E que a sua fé seja maior do que todos os seus desafios. Que a tua mão, Senhor, esteja sobre a sua vida, fortalecendo cada decisão que tomar. Que a tua presença, meu Deus, a acompanhe em todos os seus passos. E que a tua sabedoria mostre a direção dos seus caminhos. Que a tua luz, meu Pai, ilumine todas as trevas ao seu redor. E que nenhum mal venha a te tocar. E que pelo poder do teu Espírito Santo, todos os teus propósitos se cumpram em sua vida. Agradecemos a ti, Senhor. E em nome de Jesus, nós oramos. Amém. Que o Senhor te abençoe. Que o Senhor te guie. E te proteja de todo o mal. Amanhã, nós estaremos aqui. Se esta for a vontade do Pai. Fique com Deus. Amém. 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 Amém.